TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. Iodice, preta por ter feminino. Hoje o Danice está na Iodice, para o lançamento do inverno 2010 da marca. Hoje é o grande lançamento dessa coleção, que nós já acompanhamos lá no São Paulo Fashion Week de Cili, em janeiro, agora que chega às lojas, não é, Valdemar? Perfeito. Hoje é o lançamento da coleção, outono e inverno. A Iodice é uma marca que é muito exclusiva, tem essa coisa da exclusividade, você não faz muitas peças. Não, a gente tem um limite, principalmente quando é linha de estamparia. A estamparia é bem limitada, a gente faz no máximo, por estampa, quatro referências, que é para dar exclusividade mesmo. Acho que a mulher gosta de ter exclusividade. E a Iodice tem esse perfil. Nós distribuímos a marca nos Estados Unidos, na Grécia, temos exclusividade em Dubai. Eu acabei de fazer um evento agora, de lançamento dessa coleção de São Paulo Fashion Week, em Nova York, foi um baita sucesso. Quero saber, depois conversar com você, saber sobre as divisões da Iodice também, porque eu sei que você tem a Iodice Denning, a Iodice, a Valdemar Iodice, mas isso é um assunto para uma próxima matéria que eu faço questão de conversar com você. Esperem que vem novidade. Eba! Luísa Posse hoje vai ter show aqui na Iodice. Estou super feliz com essa junção com a Iodice, que é uma marca que eu gosto muito, que eu me identifico muito, sempre usei, a gente sempre teve essa parceria. Hoje você veio dar um abraço no Valdemar Iodice, nessa noite de lançamento da coleção Inverno. O que você achou da coleção? Olha, o Valdemar, antes de tudo, é um amigo. E o trabalho dele é fantástico, né? Eu vi o desfile na Semana de Moda no São Paulo Fashion Week, adorei a coleção. E as peças na loja, quando a gente pode encostar e mexer, a gente gosta mais ainda, né? É bem bacana. Quer saber mais? Então acesse o Danice, www.danice.com.br e siga a gente também no Twitter, arroba danicefreitas. TNT, detone! MaterSkin, uma declaração de amor para o seu bebê. Iodice, presta por ter feminino.